A Secretaria de Saúde de Londrina confirmou hoje o cancelamento de mais uma prova do concurso realizado no dia 22 de dezembro. O município admitiu a denúncia de plágio feita pela TV Tarobá e já solicitou uma data a MS Concursos para que mais de 300 candidatos refaçam o exame. A TV Tarobá teve acesso à prova do concurso para promotor em saúde da família e atenção domiciliar. Das 35 questões, 30 teriam sido plagiadas. A denúncia foi feita na segunda-feira. As questões foram retiradas integralmente de provas da Fundação de Apoio à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Um grupo de candidatos que não quis se identificar procurou a TV Tarobá e informou que o material pode ser acessado facilmente pela internet. Nesta quinta-feira, o secretário de Saúde de Londrina confirmou que a prova está cancelada. Já foi notificada a empresa e já foi verificado que teve problema com as questões e provavelmente essa prova vai ser cancelada. A análise das provas começou a partir de informações sobre uma denúncia feita ao Ministério Público. Porém, o órgão está em recesso. A MS Concursos do Grupo Sarmento, responsável pela elaboração das questões, confirmou o problema depois de ter sido notificada. 318 candidatos vão ter que aguardar uma nova data para refazerem novamente a prova. E isso tem reflexo direto na Secretaria Municipal de Saúde, que deveria começar a contratar os profissionais a partir de fevereiro. A gente pediu que essa prova seja realizada o mais próximo possível e que seja mantida a data da homologação final, que é 4 de fevereiro. O mesmo concurso já havia apresentado problemas para os cargos de condutor socorrista, enfermeiro da saúde da família e técnico em enfermagem, em urgência e emergência. As provas tinham sido trocadas em sala de aula. No dia, houve tumulto e até a polícia foi chamada. As novas provas para estes cargos estão mantidas para o próximo domingo. Estão mantidas, vão ser realizadas agora no domingo, no período da tarde, no campus da Unopar Pisa. Depois de recomendações do Ministério Público, o primeiro concurso realizado pela Secretaria Municipal de Saúde foi cancelado por conter questões idênticas a de outros processos seletivos em vários estados. Isso resultou no afastamento do então secretário de Saúde, Francisco Eugênio de Souza. Na época em que o primeiro concurso foi cancelado, o município precisou fazer contratações temporárias e firmar um contrato emergencial com a MS Concursos do Grupo Sarmento para a elaboração de novas provas. O grupo já teve provas de concursos canceladas em outros estados. E o temor é de um cancelamento total aí do concurso, né? Exato, Patrícia, porque se o secretário disse que pediu para que fosse colocado lá no contrato um item que não se admitiria questões plagiadas, ou seja, questões inéditas. O concurso tem que ter questão inédita. E aí aparecem 30 questões plagiadas? É no mínimo discutível. Olha, a gente não quer aqui também fazer o terrorismo, né? Só porque a questão foi levantada, os candidatos trouxeram essas provas aqui para a produção da TV Taroubar, mas as evidências são muito fortes. É muito triste ter que dizer isso para quem fez o concurso, na boa fé, para quem fez essas provas, está esperando o resultado. Agora, notem bem, se a Prefeitura de Londrina coloca que as questões têm que ser inéditas, está no contrato, foi feito um contrato e aparecem 30 questões, de 35, a prova tinha 35 questões, essa que apareceu aí no seu televisor. E dessas 35, 30 foram plagiadas, foram copiadas. Então, quem teve acesso, quem pescou pela internet, quem conseguiu ser esperto e falou assim, olha, se no outro tinha plagiado, por que esse não vai ter? Esse está provado, esse está dentro. Então, é justo isso? É correto? É o conhecimento que prevaleceu? É a sabedoria? É a dedicação que prevaleceu? Não. É a safadeza, é a esperteza. E isso não pode prevalecer quando se fala em concurso público. Eu até pedi que a nossa produção entrasse em contato com o procurador jurídico do município, doutor Zumar Fachin, que é um homem que tem um conhecimento enciclopédico do direito constitucional, para avaliar isso. E amanhã nos dar uma resposta. Previamente, eu já sei que há possibilidade até de se suspender tudo, mas essa informação ainda não é oficial. E nem, tomara que nem seja, tomara que nem se confirme, porque senão vai vir todo aquele desgaste de novo. Os senhores se recordam que no primeiro concurso, lá de julho, que foi cancelado, o método utilizado pela administração foi o mesmo. Ah, uma questão só, não, não, deixa. Está valendo o concurso, vamos só anular a questão, depois anula uma prova, dali virou aquele bolo, aí não teve mais como segurar. Tomara que isso não aconteça de novo, senão é mais transtorno. E o pior, o serviço público perde, a população perde, porque é mais demora até se contratar esses profissionais.